Gente, antes de começar o vídeo de hoje, a louca aqui, ó, vou mostrar pra vocês meu bebê novo, que é esse aqui, ó, que é o Gucci. Ele é um bulldog inglês, a gente adotou ele faz pouco tempo e o Hela, meu fofinho, meu lindinho de sempre, tá aqui também, ó, só assim pra eles aparecerem no vídeo, porque eles são muito levados, acabaram de acordar. Então, antes de começar o vídeo, eu vim aqui mostrar os gordinhos pra vocês que estão aqui em casa. Às vezes vocês vão escutar barulho, são eles brincando aqui, porque, gente, eu não dou conta de deixar esses dois quietos. Senta aqui, ó, vem. Relão, olha aqui, filho, ó. Ah, que bonitinho, né, mãe? Ô, mãe, que bonitinho. Esse aqui, gente, é o Gucci, é o bulldog inglês que a gente adotou faz pouco tempo, o gordinho. E aqui tá o Helen, que é o meu lindinho também, meu bebezinho, meus dois criancinhos, né? Então, hoje eu quis vir mostrar eles aqui pra vocês, porque é difícil, gente, eles estavam dormindo até agora, agora eles acordaram, estão aqui fazendo um montão de barulho, né? Então é isso, gente, agora bora lá pro vídeo de hoje, então. Agora sim, bora começar o vídeo. Oi, gente, tudo bem? O vídeo de hoje é o quarto vídeo dessa semana de resenhas de base. Se você ainda não tá acompanhando, eu vou deixar o link dos outros vídeos que saíram essa semana de resenhas de bases baratinhas. Lembrando que são as minhas primeiras impressões sobre as bases, né, eu sempre tô falando isso. E também pra quem perguntou da maquiagem que eu tô usando hoje, o tutorial vai sair no domingo, tá? Então fiquem ligadinhas aqui no canal, já se inscrevam pra vocês não perderem o vídeo do tutorial e todos os outros vídeos aqui do canal, tá bom? E a resenha de hoje, gente, é da base líquida HD da Bela Fêmea. Uma base que tá sendo super bem falada aí, eu tava bem curiosa pra testar. E hoje eu vou contar pra vocês, então, o que eu achei dessa base. Então vamos lá, gente, o primeiro tópico da nossa resenha é sempre a embalagem, né? E a embalagem dessa base da Bela Fêmea, ela é como as outras, né, uma embalagem de bisnaguinha, que é uma embalagem um pouco mais barata também, que deixa a base com o preço um pouco mais baixo. Mas eu acho legal porque é uma base ótima pra você deixar na bolsa, se precisar retocar alguma coisa assim, né, que é uma base que não vai quebrar. Então eu gosto bastante desse tipo de embalagem, não tenho nada pra reclamar. A quantidade também é a mesma das outras bases, vem 30ml de produto, então também é bem bacana. Em relação às cores, gente, a cor da minha base é a cor 02 e a Bela Fêmea oferece 6 cores de base, tá? Então quem for um pouquinho mais clarinha aqui, vai ter uma corzinha aí. E também quem for mais morena vai ter também outras cores. Pelo menos essa aqui é a primeira, que não é a número 1 que eu tô usando, né? Então tem uma base um pouquinho mais clarinha do que essa daqui, tá? O cheiro dessa base, gente, vamos ver. É um cheiro gostoso, é um cheiro perfumadinho, assim. O cheiro da base da Playboy é um pouco melhor, mas é um cheiro bem gostoso, eu achei. Não é aquele cheirão de pó gloss, né? A textura dessa base, como vocês estão vendo aí no vídeo, é bem cremosa. De todas as bases que eu tô testando essa semana, essa daqui é a mais cremosa de todas, que é uma textura que eu gosto bastante, né? Eu gosto mais dessa textura do que daquelas mousse, né? Eu acho essa daqui melhor, principalmente pra quem tem a pele mais seca aí. A aplicação dessa base, gente, eu achei ótima. É uma base super fácil de aplicar, né? Você vai passando ela, faz os pinguinhos, passa ela com o pincel Kabuki, e ela fica ótima, excelente mesmo. Gostei bastante, não tive dificuldade em dar os acabamentos com ela, né? Realmente é uma base muito facinha de aplicar. O que eu achei só é que ela ardeu um pouquinho o meu olho, depois, né, quando eu aplico aqui perto dos olhos, ela ardeu um pouquinho. Mas também não é nada que não dê pra usar, né? Não é aquela ardência que não dá pra você usar, só toma um pouquinho de cuidado aí na região dos olhos. Mas, no geral, ela é muito tranquila, ela é ótima. A cobertura dessa base, gente, eu amei. Inclusive, é a base que eu tô usando no vídeo de hoje, tá? É uma cobertura ótima, alta, assim, é uma base, assim, que cobre tudo mesmo, cobriu as minhas sardas, sabe? Muito legal a cobertura dela, eu gostei demais. Aqui na embalagem, fala que a cobertura é perfeita. Alta definição e acabamento mate. Então, a cobertura, realmente, eu achei muito perfeita. Eu achei uma cobertura muito bonita, tá? O acabamento dela, ela promete ser mate, mas vocês estão vendo aí no vídeo que ela não é mate, nem um pouco, gente, nem um pouco mesmo. Ela fica totalmente luminosa, assim como a da Playboy, que eu testei ontem pra vocês. Mas é um acabamento que eu gosto, tá? Quem tem pele oleosa, com certeza não vai gostar, porque ela fica bem brilhante mesmo, assim. Então, quem tem pele oleosa vai ter aquela impressão de que você tá super oleosa, assim, que você aplicou a base, né? Não é oleosidade, é o estilo do acabamento dela mesmo. Então, eu achei que ela não é mate, mas a cobertura é muito boa, como eu falei pra vocês. Testei também a transferência dessa base, gente, da Bella Femme, e sim, ela também transfere, né? Assim como a base de ontem da Playboy, ela também transfere bastante. E eu tenho a impressão de que até agora, que já faz algumas horas que eu tô usando essa base, como eu tô com ela no rosto hoje, dá pra eu falar, você fica com essa sensação de que ela vai transferir, sabe? Ela também é uma base que necessita muito de pó, mas mesmo eu passando pó, eu sinto que ela ainda vai transferir, sabe? Eu tenho essa sensação, assim, principalmente nessa zona T, parece que ela fica... Ela não tá transferindo na minha mão, mas eu tenho essa impressão, assim, sabe? Que parece que ela vai transferir a qualquer momento que eu não posso encostar nada no meu rosto. Então, essa sensação é um pouquinho ruim, né? Também fiz o teste da água com essa base da Bella Femme, gente, e ela super resistiu. Não ficou feia, não manchou, não saiu, não aconteceu nada. Ela ficou ótima, ótima, ótima. Então, também, isso é uma vantagem muito legal dessa base da Bella Femme, eu gostei bastante. Fiz também aquele teste, gente, da segunda camada, né? Se essa base, ela aceita uma outra camada, se a gente quiser cobrir mais alguma coisa. E sim, ela aceita e fica excelente também, né? Como eu falei pra vocês, eu sempre faço. Então, também, amei que dá pra fazer outra camada com ela. E o preço dessa base, gente, é assim, ó... Maravilhoso, né? Uma base que eu paguei em faixa de 6 reais, então, é uma base bem baratinha mesmo. E ela tem uma qualidade muito legal. Ela só tem esse problema que você fica com essa sensação, assim, de que ela não seca, né? E também, ela demora um pouquinho pra secar. Então, antes de eu fazer até os testes da transferência e tudo, eu esperei um tempo pra ela secar, pra eu poder voltar pra fazer o vídeo. Então, ela também tem essa questãozinha aí. Mas, fora isso, é uma base muito bacana. Pelo preço, gente, que é faixa aí de 6 a 10 reais, realmente, é uma base que eu acho que vale a pena, das baratinhas, é uma base que vai ficar bonita no seu rosto. A menos você tem a pele oleosa, aí com certeza você não vai gostar. E eu achei também que essa base não oxida, né? O que é muito bom, assim. Você passa e ela fica daquele jeitinho, tá? O fundo dela eu achei um pouquinho mais rosado também, do que o meu tom de pele, né? Mas acho que nem dá pra reparar aí no vídeo. Talvez eu tivesse que usar a cor número 1 também, não sei. Ela ficou um tiquinho escura, mas a gente vai arrumando com corretivo, com pó, etc. Mas, enfim, gente, era isso a resenha dessa base. Eu gostei bastante dela, assim, de todas as bases que eu testei essa semana, que eu tô contando aqui pra vocês diariamente. Essa daqui da Bela Fêmea foi a que eu mais gostei de todas, tá? É a base que daria mais certo pro meu tipo de pele, daria mais certo pra eu usar aí no dia a dia, tá? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da resenha de hoje. Comenta aqui abaixo pra mim o que vocês estão achando das resenhas, se você já usou essa base, se deu certo, se não deu certo. E aí a gente vai conversando aqui nos comentários, trocando informações, tá bom? Amanhã tem mais uma resenha, a última resenha de base dessa semana, que vai ser a resenha da base Aviva, da Jequiti. Então se você quer saber o que eu acho sobre ela, já se inscreve aqui no canal. Dá o like aqui pra mim também, né, gente? Não esquece de ir embora sem o like, que eu tô me esforçando pra trazer vários vídeos pra vocês. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.